Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond Nutricionista e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita para um lanche saudável, para um jantar sem pão. Uma panqueca feita apenas com grão de bico cru e temperinhos. Ah, e se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquela força nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi útil para você. Assim ele passa a recomendar mais os vídeos para as pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba amélia drummond nutricionista. Para fazer essa receita, nós vamos deixar o grão de bico de molho em água por no mínimo 8 horas. Se você deseja aprender a fazer direitinho, passo a passo dessa técnica de remolho das leguminosas, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu ensino essa técnica de remolho para vocês. O ideal é fazer o remolho, mas se você estiver com pressa e quiser fazer logo a receita, ferva uma água e deixe o grão de bico de molho por uns 30 minutinhos até ele amaciar um pouco. Nós não vamos usar a água do remolho, vamos usar apenas o grão de bico cru bem escorrido. Outro segredinho é que para essa panqueca dar liga, vamos ter que deixar a massa bem consistente. Para isso, vamos ter que usar pouca água para bater o grão de bico. Essa é uma receita sem glúten, sem leite e 100% feita com comida de verdade. Os temperinhos e o recheio eu deixo por conta da criatividade de vocês. Confira aí o meu recheio vegano e os temperinhos que eu usei. Aproveita e deixe aqui nos comentários quais temperos e opções de recheio que vocês usariam com essa panqueca de grão de bico cru. Vamos para o passo a passo da receita? Rodou! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto